Você já se perguntou por que sua mãe não te deixa ficar em pé no sofá, mesmo que seja sem os calçados? E você já pode começar argumentando, em pé ou sentado, o peso é o mesmo, então, eu devo poder ficar em pé de boa no meu sofá feliz? Não faz sentido a reclamação da minha mãe. Bem, não é dessa forma, porque o problema não é a força, é a pressão. Como assim? Vou te contar. Quando exercemos uma força sobre uma superfície que tem uma área A, nós estamos exercendo uma pressão. O valor da pressão corresponde ao quanto de força a gente está fazendo, e isso pode ser medida. Medido em newtons dividido pela área em que essa força está atuando, e aí medida em metro quadrado, por exemplo. Então, a gente vai dizer que a pressão representa o quão concentrada a atuação dessa força está em uma determinada área. E aí vem uma ideia legal. Quanto maior essa concentração de força por área, maior a capacidade que essa força tem de perfurar ou de cortar essa área. Você já deve ter percebido que algumas facas cortam melhor do que outras. agora, por que isso acontece? Para a gente ter um corte mais fácil, mais preciso, a gente precisa afiar a faca, fazer com que o lado dela que está cortando fique fino como um fio. Agora, por que mesmo? Porque sendo muito pequena esta área de contato, na hora que a gente for calcular a pressão, ela vai ser muito grande. Quando a gente divide por um número pequeno, o resultado da divisão é um valor grande. E essa pressão é o que vai possibilitar o corte com maior facilidade. Isso também aconteceria caso você quisesse perfurar. Então, para perfurar ou para cortar, é interessante ter grande pressão. Mas o que isso tem a ver com o sofá, não é? Observe que mesmo a força feita pela mãe sendo maior do que a força feita pelos filhos aqui, neste sofá, a área de contato que ela vai ter com o sofá é muito maior. E assim, ao estar sentada, ela exerce menos pressão sobre o estofado. Já a criança, na hora que tiver seus pés em contato aqui com o sofá, vai ter a força concentrada numa pequena área. Isso vai proporcionar ou perfuração no tecido, ou deformação no tecido, ou corte no tecido, o que vai diminuir a vida útil do estofado. E assim, você tem que lembrar, mãe, tem sempre razão. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima! A gente se vê! Tchau, tchau!